Campos magnéticos extremos e variação de temperatura de magnetares distantes tópicos Astronomia Astrofísica Magnetar Popular Estrelas University of Leeds pela Universidade de Leeds em 13 de outubro de 2020. Mapa de variação de temperatura. Os mapas mostram a distribuição do calor. As regiões azuis são mais frias, e as regiões amarelas são mais quentes. Descreve os dados retirados dos seguintes magnetares. 4U0142 mais 61, 1 em 1547.0 a 5408, XTEJ 1810-197, SGR 1900 mais 14. Crédito, University of Leeds. N. Ova Pesquisa está ajudando a explicar uma das grandes questões que tem deixado os astrofísicos perplexos nos últimos 30 anos, o que causa mudança no brilho de estrelas distantes chamadas magnetares. Os magnetares foram formados a partir de explosões estelares ou supernovas e possuem campos magnéticos extremamente fortes, estimados em cerca de 100 milhões, milhões de vezes maiores que o campo magnético encontrado na Terra. O campo magnético em cada magnetar gera calor intenso e raio-x. É tão forte que afeta as propriedades físicas da matéria, principalmente a maneira como o calor é conduzido através da crosta da estrela e através de sua superfície, criando as variações de brilho que intrigam astrofísicos e astrônomos. Simulação de modelagem de campos magnéticos extremos. Simulação ou animação. Crédito, University of Leeds. Uma equipe de cientistas, liderado pelo doutor André Goziv na Universidade de Leeds, hectares S. desenvolveu um modelo matemático T. Chapéu simula a maneira como o campo magnético interrompe o entendimento convencional de calor sendo distribuído uniformemente o que resulta em regiões mais quentes e mais frias, onde pode haver ser uma diferença de temperatura de um milhão de graus Celsius. Essas regiões mais quentes e mais frias emitem raios-x de intensidade diferente, e essa variação na intensidade dos raios-x que é observada como alteração de brilho por telescópios espaciais. As descobertas, fortes campos magnéticos toroidais exigidos pela emissão quiescente de raios-x de magnetares, foram publicadas hoje na revista Nature Astronomy. A pesquisa foi financiada pelo Conselho de Instalações de Ciência e Tecnologia, STFC. O doutor Igozer, da Escola de Matemática de Leides, disse, vemos esse padrão constante de regiões quentes e frias. Nosso modelo, baseado na física dos campos magnéticos e na física do calor, prevê o tamanho, localização e temperatura dessas regiões, e, ao fazer isso, ajuda a explicar os dados capturados por telescópios de satélite ao longo de várias décadas e que deixaram os astrônomos confusos suas cabeças explicando porque o brilho dos magnetários parecia variar. Mapa de Distribuição de Calor Os mapas mostram a distribuição do calor. As regiões azuis são mais frias, e as regiões amarelas são mais quentes. Descrevi dados obtidos dos seguintes magnetários. SGR 048-5729, PSR J119-6127, Kisho J164710.0455.216, Kisho J171405.7-381031, Swift J1822.3-1606, 1.841-045. Crédito, University of Leeds. Nossa pesquisa envolveu a formulação de equações matemáticas que descrevem como a física dos campos magnéticos e a distribuição do calor se comportariam sob as condições extremas que existem nessas estrelas. Formular essas equações demorou, mas foi direto. O grande desafio foi escrever o código de computador para resolver a equação S. Isso levou mais de três anos. Uma vez que o código foi escrito, em seguida, levou um super computador para resolver as equações, permitindo que os cientistas para desenvolver TH modelo preditivo ER. A equipe usou as instalações de supercomputação de IRAC financiadas pelo STFC na Universidade de Leicester. Doutor Igozeu disse uma vez que o modelo tinha sido desenvolvido, suas previsões foram testadas contra os dados coletados pelo Espaço Temporais Observatórios Borne. O modelo estava correto em 10 dos 19 casos. Os E-magnetários estudados como parte da investigação está na Via Láctea e tipicamente 15 mil anos-luz de distância. Referência Fortes campos magnéticos toroidais exigidos pela emissão quiescente de raios-x de magnetários por Andrei P. Egozev, Rainer Ollerbach, Tobiu ou de Constantinus N. Gorguliatus, 12 de outubro de 2020, Natura Astronomy Doi, 10.1038 S4155002001220z Os outros membros da equipe de pesquisa foram o professor R. Rainer Ollerbach, também de Leedes, o doutor Tobiu Wood, da Université of Newcastle, e o doutor Constantinus N. Gorguliatus, da Université of Patras, na Grécia. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!